Ok, ok! E agora ela foi vice-campeã do Big Brother Brasil. Tá na Globo, tá no video show, mas tá reclamando. Por quê? Porque fica sendo xingada na internet. Vivian Amorim conversou com o TV Fama durante o Prêmio Jovem Brasileiro e falou sobre a nova fase do video show e as críticas que o programa tem recebido. Me conta o segredo pra boa forma, qual que é? Rapaz, a boa forma é no caso se ligar na genética, porque... Se não fosse a genética, meu amor, tava aqui, eu tinha entrado rolando aqui. Ai, eu amo, eu amo. Inclusive, eu acho que a gente tem mais aqui... Tem mais aqui meter o pé na jaca? Não, a gente tem que se cuidar. Eu acho que o meu problema mesmo ali da saúde é essa falsa magreza, assim, né? Tem gente que acha que todo mundo que tá ali, ah, tá magrinho, mas tá bem em saúde. Não, calma, gente. Isso aqui, ó, a gente coloca uma cintura alta, que aí já disfarça. Tá sempre modesto, hein? Não, mas a gente precisa fazer um exercício físico, eu tô muito sedentária. No início era por falta de tempo, agora é por falta de organização mesmo. Gente, quem quer vai atrás, não tem isso. Eu acho que mesmo quando você tá ali na rotina pesada, você tira uma horinha do dia, sabe? E dá seu jeito. Eu tenho que confirmar que realmente tá faltando foco. Agora conta pra gente do trabalho, do video show, como é que você sente esse desafio? Nossa, é um desafio diário, né? Porque a gente fica ali se dividindo entre matérias gravadas e entre o ao vivo. É bom porque a gente tem as duas experiências, que são completamente diferentes. Vocês aqui, imagina, eu faço muito o que vocês fazem, a gente faz cobertura de festas também, de shows. E eu sei muito bem a dificuldade que é, às vezes as pessoas passam no telefone, né? Não dão aquela atenção, mas assim, eu acho que o mais legal do video show é a equipe, que é muito grande. Então é uma escola. E são vários diretores. Então, em um dia eu tô aprendendo com um que gosta de ser mais ágil. No outro dia eu já tô aprendendo com outro que gosta de ser mais lenta. Então eu acho que o video show é uma escola muito grande. E aí, de repente, quando eu me vejo, tô lá no ao vivo, tendo que pensar rápido, tendo que responder rápido. E assim, a gente acompanha, pelo menos pra mim, a facilidade é porque eu acompanho todas as novelas. Eu gosto muito da programação. Então eu falo com muita verdade. Eu falo, eu me coloco no lugar da noveleira que ela assistiu. Como é que é o nome do teu personagem? É Maurílio, Maurílio dos Anjos. Eu sempre tenho muita certeza do que eu falo, mesmo sem saber o que eu vou falar. Porque a principal função da televisão é fazer com que todo mundo tenha a mesma opinião. Porque se as pessoas tiverem opiniões diferentes, vai ser um caos. Ela ainda falou das críticas em relação ao programa. Ah, eu acho que faz parte, gente. Eu acho assim, se a gente se fechar pras críticas é pior. Eu acho que a gente tem mais é que entender que tudo nessa vida tem um lado bom e um lado ruim. E o lado ruim de você entrar num projeto assim de cabeça é que às vezes as pessoas podem gostar ou não. Eu acho que o importante é a gente se cobrar também. Porque a cobrança dos outros é importante, mas se a gente se cobrar, a gente consegue melhorar. E uma coisa muito bacana que você falou é que a gente é um quarteto. E a gente é um quarteto que se ajuda. Porque a gente vira e fala bem assim, amiga, ó, tu falou isso, isso, isso. Ó, amiga, não senta assim não. Ó, amiga, adorei essa roupa. A gente tá ali pra se criticar, mas pra se elogiar também. Né? Eu acho que isso é bacana. É, eu acho que isso é muito bacana. E eu, eu particularmente, eu gosto muito de ler todo esse feedback da internet, da imprensa. Eu gosto. Eu fico magoada quando as pessoas acabam indo pra parte do xingamento, assim. Que aí eu já acho que não é construtivo. Aí é uma coisa que eu passo, né, vou passando. Mas eu acho que tem gente na internet que comenta com uma propriedade que eu fico chocada. E eu acho ótimo porque eles falam assim, gente, eu acho que assim foi muito rápido. Então eu acho que elas falaram uma em cima da outra. Inclusive eu acho que isso melhorou muito desde o início do programa pra cá. Porque acaba que a gente não tá fazendo uso do TP de uma forma... Agora é a Sofia, agora é a Vivi, agora é a Fernanda. A gente fala do jeito... É isso que eles querem. A gente quer justamente trazer essa naturalidade pro programa. Então é muito bacana ver esse crescimento. E assim como as críticas no início eram maiores, elas vão diminuindo. O importante é a gente fazer o que a gente ama do jeito que a gente quiser, assim, fazer. Eu acho que se a gente se aceitar e falar bem assim, não, eu fui bem. Podem falar o que for, mas eu fui ótima. Em matéria de lançar moda, eles dão show. Lá em Malhação, todas as tribos se encontram, tem personalidades diferentes, mas tem uma coisa que eles têm em comum, muito estilo. Vivi ainda contou que se assiste na TV. Eu assisto. Ah, eu consigo. Principalmente quando é, por exemplo, na terça-feira a gente sempre recebe um ator. Terça-feira agora foi o Rodrigo Lombardi. É um programa muito importante, gente. Poxa vida, já pensou? Eu ali... A sua mãe tem uma cinta. É, não, gente. Pelo amor de Deus, Vera Lúcia. Inclusive Vera Lúcia ali, Vera Lúcia, vem cá, dá um oi, Vera Lúcia. Vem cá, Vera Lúcia, dá um oi, pelo amor de Deus. Vera Lúcia é minha mãe, gente. Uma premiação. Olha, por favor, look de Vera Lúcia. Look demais, hein, dona Vera Lúcia. Muito obrigada, só são os queridos mesmo. Muito obrigada. Você deu um azar danado de não puxar esses olhos, hein? Ai, amigo, todo mundo fala isso. Mas também eu vou dizer um negócio pra você. Se eu tivesse puxado esses olhos, ia ser eu e Megan Fox assim, ó. Eu acho que eu já estava na Europa. Eu acho. Ok, ok. Essa é pra você que está de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó. E curtir o canal oficial da Rede TV aqui no YouTube. Ok. Ok.